Uma coisa que eu acho muito da hora lá no Japão são os comerciais, que vira e mexe eles colocam personagens de animes para apresentar um determinado comercial, da mesma forma que vocês irão estar vendo agora, onde aparece um comercial muito fofinho da Hancock juntamente com o Luffy criança. Tchau!